Eu tenho que procurar esse bazar de curaço, não faço ideia de que é esse bazar de curaço, velho Se alguém perguntar se na rua, vou mandar, sabe onde é o bazar de curaço? Eu não sei, velho Pior que eu realmente não sei, eu queria saber Vou tornar essa bagulha aqui, se bem que eu acho que vou vender esse que eu não vou usar essa bagulha Onde é o humano estranho aqui, o humano estranho Saudações Saudações A situação está de boa E aí Galvão, boa noite Tranquilo Até foi pra academia mais tarde hoje, velho, não deu pra começar mais cedo Hoje, infelizmente, não deu Curácio inferior, eu achei curácio inferior, ah não, ele é bazar Ah, é lado de fora, então, aparentemente Vou encaixar o assassino Tem um telepótico que ele encaixar aqui que ele vai levar pra mim O cara morreu sozinho O cara morreu sozinho, velho Tem que fazer nada, era só pra ter uma bicha Que pariu, hein Acabei de voltar às idades e o cara já morreu Pera aí É brincadeira, né, velho O cara soltou uma skill pra se defender, velho Boa tarde Ah, o incompetente Ai, era só ter feito isso Pela pane, nem besta Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Estou lá Estou em um ataque Estou em um ataque Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Se o mapa não sumisse quando a gente sumou do jogo, eu seria muito bom. E aí, Frutha e Tio, boa noite. Estou procurando o bazar de curar, se tiver. Se não souber onde é, me diga. Eu acho que deve estar em algum lugar do mato aqui, mas caçou. Eu preciso desativar o chute. Pronto. Pronto. As cavernas de Knin just eu sei que não tem. É algum portal por Acha Inferior que eu vou levar pra lá. Onde a gente chega lá é outra história agora. Estou sobrecarregada. Gelo, gelo. Cara, eu tô quase a desmetagem ainda, tô? Ah não, tô ali. Vamo Haldin, vamo Haldin. Haldin sangue bom, vambora. Sai da saída. Bom, quando eu procuro pro cara ainda. Fazer o quê? Tchau, tchau, tchau. Teleporte que eu já tinha já. Na verdade tem uma runa ainda que falta, né? Acho que é a Tau lá. Essa aí eu não peguei ainda não. Boa, mais um negócio de mantendo inventário pra gente ganhar botas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que nada que preso, que nada que preso. Claramente não é por aqui Porque eu cheguei num beque sem saída Não consigo levar mais nada Arco de batalha curto dourado O que que é isso ai? Pera ai, pera ai, pera ai Não sei nada pra identificar no momento Mas depois eu vejo Estou sobrecarregada Vou ter que mudar minha build pra arco aparentemente Trapou um arco mas minha arma que é boa ou nada Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Sapo do inferno Estou sobrecarregada Está tranquilo Estou sobrecarregada Estou em ir Não consigo levar mais nada, estou sobrecarregada. O que te leva a você para ver aí? Se parece-te, é barcioso. Oxi, por que você está verde, amigo? Do nada o cara teleporta verde do meu lado Oxi, por que você está aqui? O que é isso, é um macaco, velho? O que é que está morrendo? 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 Não consigo levar mais nada. O que é que está morrendo? Deixa eu ir para baixo na real. Parece que eu vou descer para melhor. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. Eu vou precisar dos pergaminhos de identificação aí. Esse arco, hein? Encaixe Patrick, a dano aprimorada, destino de dano com demônios, mais de ataque contra demônios, mais de dano com demônios, mais de dano com o crescimento, mais forte destino. Esse arco é foda, hein? Esse arco eu respeito. Mais um, mais um pergaminho. Duane com a mão. Nunca... Parece um demônios que eu tinha para lá na cabeça. Eu acho que vou ficar devendo esse negócio de Mephisto aí, porque eu nem sei onde eu estou, mano. Essa lança lixo. O momento eu achei que ela seria boa, não sei porquê. Esse tal de Mephisto aí deixa ele lá, velho. Não é Floresta Arachnidia, velho. Acho muito difícil. Floresta Arachnidia é o primeiro mapa fora da cidade. Embora que está bem longe, né? É, de onde eu estava já não conseguia sair. Sei lá. Vai colocar o mapa no Mephisto inteiro que é difícil de saber. Tá, velho. Eterno a Lama. Tchau, velho. TáI calcada. Tchau! O que é isso? 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 Esse fechinho é revelado, couveira aqui é só para grindar, normalmente sempre em um lugar sem saída. Agora tem uma saída aqui. Fugador! 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 Cara, eu acho que realmente não é aqui, velho. Não é aqui nem se fodei, velho. Deve estar escondido no furufu do ferreiro, sei lá. Não faz para botar para o Casório. Cara, tem o LivePix aí embaixo, tem o link também que vai no chat aí. Os banners aí tem o LivePix lá, para a gente dar o QR Code. Agora não sei onde, como é que chega no teleporte ali que eu queria. Ah, foda-se, vou teleportar uma cidade, tem um monte de pergaminho para gastar. Tem que ser aqui em algum lugar, velho. Não é nessa parte de fora aqui, velho. A própria cidade não me diz onde quer o esgoto deles, é foda. Dá para combinar essas três aqui... Essas três aqui... Essas três aqui... Puxa as duas... Põe aqui... Safira... Agora três Safira, dá para juntar? Dá, Safira é impecável. Perfeito. Desculpe. Masa que você está indo para ir embora... Certo. A gente está indo para a sensação de Exchange. A gente vai lá virar ver você já está indo para a tentaça. A gente vai lá. Tá. Falando daqui a pouco, vai para voltar a pensar. Ah, que eu vou melhorar, eu vou voltar a pensar. Alho, não vou usar alguém para sua leva para uma senção. É verdadeiramente. Deixa eu caçar nessa cacetada de cidade. Se você tivesse um esgoto numa cidade que parece Veneza, com esses rios de barcos aqui no meio, onde você teria um esgoto? Que aparentemente é uma coisa difícil de saber nessa cidade aqui. A cidade nem é grande e eu ainda não sei onde há esgotos, cara. Gente, por favor, eu vim falando de um esgoto. Alô, cidade. Aqui tem muita cara que é uma entrada de dúvida, eu não sei. Ela falou aqui não, então... O que é que eu estou fazendo? Ué? Eu testei... Espera aí. Mano, aqui foi. Aqui abriu. Bom, de qualquer forma, então põe o link direto aí, velho. Livepix.gg. Sangijão. Eu abri pela câmera do celular, sem ser por aplicativo direto. No caso, esse QR Code não é para você fazer Pix. Esse QR Code é para você entrar no site. Acho que é por isso que está dando erro. Você está colocando para fazer o excremento de Pix de QR Code, não é? Eu acho. É, então é isso aí. Ô tio, ô Ifrit, vocês que mandem aí, me falam onde está o bazar aí, na moral, mano. Você não fica cinco horas comprando. A esgota debaixo do bazar de curaço. Onde é o bazar de curaço? Aqui é curaço, onde eu estou agora. Mas não tem bazar aqui, velho. Será que é nessa pirâmide muito louca aqui, velho? Ô amigão. Boa tarde. A chora tem... Ah, só vai falar bosta. Não tem vila no mato, velho. Essa vila é a maior fake news que inventaram esse lugar aqui. Não tem vila sem ser essa aqui não. Maior fake news. Eu vou teleportar no terceiro teleporte que tem na... Na floresta, que é esse daqui, ó. Céu dos Esfoladores, que é o mais longe que tem. Vou explorar a partir daqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Fosso Pantanoso. Será que é isso? O que vocês entrem aqui? Vamos ver, foda. Vocês entrem aqui... O outro pode dar porrada. Eu acho que eu já vim aqui. Eu acho que eu vim aqui em outra missão. Pô, o atalho de experiência é bom, hein? Eu acho que o morcego ganhou 500 moedas. O morcego mais... Deste, ele é um dentado. Somente a Barbara. Não existe. E tem cara de bárbara. Oh, damn. 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 Tchau, tchau. Nada aqui, um portalzinho, nada que me leve para o lugar que eu precise, tá brincando. Aí não é possível, né? Vai lá, mano, valeu. Obrigado deles de novo aí pelo apoio. Bom descanso. Aqui nesse meio vai ter alguma coisa? Ah, porra. Ai, porra, socorro. Sai daí, amigo. Sai daí, amigo. Caramba, quase que a gente foi de Columbus e Babs ali. Obrigado. Com esse meio ele não dá para ir. Não, realmente não é essa dojo aqui não. Essa dojo aqui acho que tem um só para gravar ainda. Deu o pé daqui logo. Tem mais um caminho aqui para baixo, né? Deixa eu ver. Só por desencargo, snack. Vai ter uma coisa de se atualizando de gosto. Vamos. Eu consigo ver direito se atualizou, né? Acho que não. Vou atualizar manual aqui. Não sei nada. Vamos ver com que a gente pode desculpa uns em vários de saísais e temos um de seegen de água. E aí… Em… Um… 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 Tuve alguns… Um… Um… Deixa eu atualizar aqui, peraí Agora sim, a barrinha está potente Gente, agora eu sei aqui, eu adoro esse negócio menor Infelizmente não consegui aparecer na tela porque A agulha é uma merda Aqui não tem nada realmente, vamos embora daqui Assim, eu só acho que o Mephisto já estaria morto se eu soubesse Vamos ver o que eu tinha aqui Flash A sorte dele é que eu não sei onde tem que ir Estou sobrecarregada Eu estou voltando para a floresta, não é que eu fiquei Não tem caminho Estou sobrecarregada Tá bom, muita gente Nossa, se não for aqui, vocês estão defendendo o que? Um dia Lv 1! Lv 25! Não precisa colocar mais aqui não, mas eu preciso colocar evasão para eu empacar depois. Não consigo levar mais nada. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. 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 Só arrumando um negócio Historinha Ah, mas historinha é preciso que vai vir no futuro Eles mesmos falaram Você vem no load É dica pra coisa que vai vir no futuro É, amigos, é oficial Eu andei todas essas três regiões de novo Cabo a rabo Todos os becos em saída As ruas inteiras E não tem nada Não tem nada Eu tenho que procurar essa porra Vou procurar, simplesmente Bazar de curácio, vamos lá Infelizmente seria obrigado, né, o que eu posso fazer É a parte da cidade entre a curácio baixa e a curácio alta Eu quero ver um vídeo no YouTube, né Como é que ele acha essa gironda aqui Ah, tá bom, né, velho No jogo do cara tem a porra da cidade Não tem, e aí, o que eu faço? Caralho, eu mandei todas as regiões aqui, mano Tá tudo revelado Não tem cidade aqui Caralho, tô começando a ficar puto, hein, mano É o Zatan embaçado, velho Estou puto Eu limpei os três andares desse fosso Não tinha nada Poder explorar algum lugar daqui O diabo invadiu o santuário Qual é essa, mano? Que porra é essa? Diablo invadiu o santuário Apareceu aqui, eu vi, hein Acabou o jogo, é isso? Eu perdi, porque eu demorei pra fazer as coisas Falei, velho Eu vou me vista morto, se eu soubesse eu tinha o lugar Aí, então É foda ser cego, né? Porque, meu O negócio é um conjunto de degraus Estamos no meio da floresta Isso, ponta amarela aqui Diablo Ah, não, é meu portal Só que não tem o conjunto de degraus Já estou há uma hora procurando Não é nem exagero Estou teleportando de volta, o que é isso? Descaminho aqui, hein Esse meio aqui, cara, é o único lugar que tem Tem que ser aqui Se não for aqui, aí dá GG, mano Se quer que o mundo pro diabo É diferente Tá condenado Que bacana né meu, como eu gosto de ficar perdido né. Que bacana meu, que bacana meu, que bacana meu. Bom demais eu não fui, pode ser. É uma merda. O pior é que se eu sair do jogo, vai resetar o mapa todo e vou ter que guardar tudo de novo para achar o negócio. Aí né, uma beleza. Veja o que ele está quando achou o negócio. Deixa eu ver de novo aqui. Ele está na mata dos foladores lá. Na mata dos foladores ele achou um portão silício. Mais ou menos não tem velho. Estou triste. Estou muito triste velho. Estou nem brincando. Eu andei toda a bagaça dos foladores. Toda. Estou aqui. Estou aqui. Transportada de novo. Ele achou nessa região. Um grande arco de pedra. Da qual ele passou e achou a cidade. Amazônia mais morta do mundo. Eu acho que eu corro mais que ela. Eu acho que estou voltando então não é para cá. Estou procurando a terceira missão aqui velho. A vontade de Kalim. A gente tem que achar o lugar que vai levar a gente para o esgoto. Que é o bazar de Burast. Por um momento eu achei que era aqui. Talvez para cá. Talvez. 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 Amigos. Atenção. Beleza para cá. Para cá. E aí? E aí? Vamos ver o Brasil espastando. Calma aí, segura as emoções. Calma aí, segura as emoções, segura as emoções. Calma aí, segura as emoções, segura as emoções, segura as emoções. Calma aí, segura as emoções, segura as emoções, segura as emoções, segura as emoções. Calma aí, segura as emoções. É, onde eu tô. Esse é o único caminho impossível de estar O resto é explorado Bom Natal! Não era essa, tá entendendo? Finalmente, né? Não era essa? Ou não? Não era essa? Você perdeu mim, meu! Grame a liga! Que chato, cai! Não! Isso aí é invenção do governo pra te vender russo. Nossa, mas eu não consigo andar, né velho? Pessoas da cidade, não deixam. Pô, achei que tinha só um cantinho do mapa. Amigo, joga o Fireball lá do lado, ó. Consegue o Fireball aqui, ó. Isso aí. Também tem o arco. Uh, o cara é muito burro. Por que não contrata esses caras pra fazer do diabo, velho? A gente pega pros índios aqui, pela índios. Eu te dou esse espelho pra você brigar com o diabão. Não consigo levar mais nada, não consigo levar mais nada. 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 Caraca, eu duvidei. Quanto tempo? Uma hora e quatorze baixar essa merda. Uma hora e quatorze. Só porque o mapa some. Obrigado Diablo 2. Olha o bicho pirueta. Olha lá, tira as cartas e pula. Não consigo levar mais nada. O galerinha, onde vocês tem entrado no esgoto? A diferença é que vocês tem o teleporte primeiro, né? Antes de entrar no esgoto. Eu sei que vocês devem ter, para não ter que achar esse lugar de novo. Simil da Perdição. Outro nome para o macaco. Parece que não é o teleporte, é o poço. Eu vim ver o simil da Perdição. Pior que eu montei uma Sartaruga hoje. Sabe aquela Sartaruga do Ragnarok? Aquelas que tem da ilha lá. Congelador, aquecedor, agressor, batedor e o General Tartaruga. Eu contei os de todos. Agora eu tenho mais Tartaruguinhas. O General Tartaruga está ignorante, tá? Ignorante. Corona. Amor Quantos progressing fizeram ummie de Tartaruga hoje, antes de sair a Vancouver. Estou sobrecarregado. Tem uma tartaruga que não tem coragem de fazer? Qual que é? Não consigo levar mais nada. Tartaruga sem casco? Como é que é essa daí? É da onde isso? Resiste para começar? Estou na tela pelada para você. Estou na tela pelada para você. Estou na tela pelada para você. Estou me prometendo teleportar. Estou esperando. Estou sobrecarregada. Infelizmente estou sendo tapeado. Estou na tela pelada para você. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Estou na tela pelada para você. Enfim, achei! Ah, eu nem acredito. Nossa senhora. Que inferno de lugar, mano. Ih, caralho. Ai, eu fiz merda pra caralho. Fiquei sem querer no bagulho. Fiquei pra andar enquanto eu levo o chat. Totalmente sem querer. Ah, eu curto o meu Diablinho 3, velho. Não joguei muito dele, só matei o Leoric e depois acabou o teste grátis, mas eu gosto. Veja a hora de espancar a de monge. Sim. Sim. Ué, essa armadura tem engate aqui, velho. É a melhor que eu estou usando. Deixa eu pegar a ronda lá, velho. Aparentemente só engate. Tem que ter mais alguma coisa? Que tal, Yeti? Que tal, Yeti? Que tal, Yeti? Mas que tal, Yeti? Se a gente tiver mais comum, eu peguei pra levar a R. A gente vai ter mais 1,2,2,3,4,4,3,4,2,3,4,5,5,6,4,6,9,5,7,6,7,7,8,7,7,7,0,7,7,7,7,7. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que mudou? Mas qual que é a diferença de botar a ordem? Porque o efeito é o mesmo. Já tava essa regeneração 15% e essa regeneração 30%. De cada uma, no caso. E aí, o cara passou a cair errado, hein? E aí, o cara passou a cair errado, hein? E aí, o cara passou a cair errado. E aí, o cara passou a cair errado. E aí, o cara passou a cair errado. Eu andei pra caralho aqui e ainda não achei onde que desça pro bazar. Mas deve ser mais pra frente. Pera ai, tem esse meio aqui também. Ok. Vamos lá. Bom, então é lá para a Senna. Aqui é só pegar o checkpoint. O jogo sabe que eu adoro esgoto e está demandando para me mostrar. Aqui é bazar, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Onde está o esgoto? O defensor da morte se aproxima o que? Então eu apertei aqui a apareção, o defensor da morte se aproxima, que porra é essa? Vai vir um boss me casar? Não tem de nada em Gente, por que vocês não vêm morar nessa cidade que é muito mais legal que é outra? Morar na outra universidade Nossa, vocês dão uma merda Cara, deve ter mais alguma cláusula aí, eu não sei, tem que pegar direitíssimo Deve vir só uma armadura específica, não pode ser qualquer armadura que só com o esgarte Sei lá Você está falando de armaduras stealth, então armaduras stealth eu entendo que deve ser armadura leve Não pode ser coraça assim Deve ser tipo uma armadura de couro essas coisas Provavelmente Se esse stealth no começo quer dizer isso, é isso Ah, isso aqui, não posso ver Só sei que nada aceita Só sei que nada aceita Só sei que nada aceita Bom, achei o teleporte E agora a gente vai para cá, né? Putz, mas tem dois lugares, qual que é isso aqui? Adito abandonado, eu não tenho que vir aqui ainda O jogador falou para vir aqui e não vou aí Mas tem outro aqui embaixo Esgoto! Tudo que eu queria Nunca fiquei tão feliz de ver um esgoto em um jogo eletrônico Nunca fiquei tão feliz de ver um esgoto Vamos lá Vou fazer isso aqui com o sorriso no rosto Mentira, já estou odiando a tela já Não consigo gostar de novo Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Estou sobrecarregada Será que tem que ser item cinza? Mas não fica muito Tem que ser item cinza Tem que ser item cinza Tem que ser item gaçu Não é? Não consigo levar mais nada Já teve algum em Scotamento Pelo caso, é bem gaçu Ok Ninho de rádio Vai aparecer outra chance para a gente fazer isso no futuro É, eu falei, no meu universo tem esgoto, mas agora vocês são muito highlight pra isso Se eu fosse usar, eu tenho que mudar ele Tinha criado uma comunidade de bandidos no esgoto da cidade Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada O que ia ser no meio amigão? Não consigo levar mais nada Falou, Iufs, boa noite Ah, vai ter que descer, né? O coração de carinha deve estar aqui embaixo A gente deve ter que descer Não consigo levar mais nada Coração de carinha, a chama Procure pelo mangueiro de carinha e trava em cal Não consigo levar mais nada Procure pelo mangueiro de carinha e trava em cal Cuidado com o alto conselho Eu sei lá o que é alto conselho, pô Vamos atribular só se ainda ver um aqui. Estou sobrecarregada. Templo arruinado. Não, não é travincal. Vou achar esse tal travincal aí. Estou sobrecarregada. O nome do bicho é Sestou, mano. Ai, não. O nome do bicho é Sestou, mano. Ah, não. Sim, eu sou o grande demônio. O demônio do Sestou. Oh, Sestou. Não, não. É o maqui em vermelho. Não. Agora é superior. O que é isso? O que é para onde? Esgoto, hein? Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Pegava em carro e falava os teleportes. Só puxando o dano aqui, o que a gente acha? Aqui é esgoto também. Não consigo levar mais nada. 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 Porra, mas ele é foda, hein? O que é o do esgoto? Não é caro não, hein? O que é o delicário esquecido? Não tem nada para eu ir lá. Se está esquecido, deixa esquecido. Eu acho que vou ter que tocar nessas outras dungeon agora. Tem mais caminho. Para cá tem mais não. Opa! Nesse lugar aqui, meu. Passagem de curaço. É assim que eu vou. Eita porra, morre. Estão sobrecarregados. Ah, já está arruinado. De novo. Delicário. Delicário. Travincal. É que eu tenho que vir. Procurar o Mangual de Kalim. Mangual de Kalim. Onde você está, Mangual de Kalim. Mate o autoconselho. Rapaz, calma. Nem vi eles. Teleporte. Beleza. Qual que é o outro teleporte? Cárcere Dual de nível 2. Provavelmente a cara do Mephisto. Vamos lá. Aproveitar que estou com esse negócio de aumentar o combate aqui. Você é o autoconselho? Toma! Não, não é ele. Quem é o autoconselho? Apareça! Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não consigo levar mais nada. Calma, calma. Calma. Caralho, sai daí. Nossa, velho. Que que foi isso? Simplesmente apareceu 18 cobras de fogo. Simplesmente 18 cobras de fogo. Toma aí, jogador. Boa sorte. Que que foi isso, velho? Solaram meu carinho lá. Boa amigo, amigo. Calma aí, velho. Estou fechando meu inventário aqui, velho. A Angola está lá no chão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tá louco. Desculpa. Esse bicho que morra com essas porras. Broken. Broken, broken. Nerf, por favor. Estou sobrecarregada. Pare. Estou sobrecarregada. Fácil. Estou morto. Tá bom. Pergunte a Caim sobre as relíquias de Kalim. Ah, e mate o alto conselho. E tem uma espada que eu não consigo levar aqui. Não consigo levar mais nada. Uma espada gigante ainda. Uma linha inteira. O alto conselho provavelmente vai entregar uma coisa melhor também. Olha que lixo. Olha que lixo. Olha que lixo. Assim que eu souber onde você está, né? Porque você desapareceu. A Skatzin reina outra vez. Impossível. Impossível aparentemente. O que é impossível? Não sei. Alguma coisa impossível. Não pergunte o que é impossível. Apenas aceite que é impossível. Não dá. Não dá. Impossível. Peço ajuda a quem... Ok. Vou lá falar com o mano Caim, velho. Caim sangue bom. Agora vou aproveitar que eu limpei o inventário aqui. Vou levar a espada. Ô, Deckard. É o seguinte, mano. Esse rolê que você pede pro eu ir tá muito errado, velho. Fala aí, velho. Depois de imbuído, o Mangual de Caim poderá destruir o Orbe Dominador e revelar o caminho até Mephisto. Coloque o Mangual no Cubo Orádrico junto com as Relíquias de Caim, o coração, o cérebro e o olho. Depois, transmute-os para concretizar a vontade de Caim. Ok. Livrar Coraste do Conselho de Zacarum foi essencial, mas ainda há muito o que fazer. O Orbe Dominador também precisa ser destruído. Diablo e Baal não tardarão a encontrar o irmão Mephisto. Não há tempo a perder. Mas tá bom, né? Você encontrou o coração de Caim. Ele carrega a coragem para enfrentar Mephisto. Livrar Cor. Saudações.